MÚSICA 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 Você é um jovem, um jovem, um jovem, um jovem e tudo mais muito bom. É sempre uma fierté e uma joia enorme de me sofrer com você. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos no trabalho com um benefício. Nós estamos falando de Berina, que nós fazemos uma amissão de diabetes. Nós estamos falando de um ravagem que nós fazemos. Nós temos que nos pessoas sofrerem que não estão. Nós somos fadidos, mas nós temos que fazer os resultados. Nós queremos. Nós temos visto que os resultados são muito importantes para fazer os resultados. Nós temos visto que os resultados são normales. Mas os doctores, nós temos visto que os resultados são muito importantes. Surtoutes na região e na região. Você poderia ter feito o resultado do seu resultado? Bele question! Você vai vir aqui e vai fazer tudo o que você conhece. Bele question. Eu acho que o que me manquesse da minha comunicação foi a permitir que eu faça. Além disso, eu tenho um problema sobre o YouTube. Eu não fui à TV. Se eu ir à TV também... Bom, foi a primeira saída da Sine TV. Essa não foi nem uma boa saída. Porque a video fez um buzz na internet. Mas quando a gravar a TV, 11 minutos durou, então a 45 minutos. Não tinha um número de telefone. Então, foi muito mal feito. Minha segunda televisão foi à TV. Eles fizeram uma hora de audiência. À 1h de manhã, à 1h ou à 2h de manhã, 90% da população. Mas quando a gravar a gravar a TV, ele chegou à 1h, que tem um monte de telefone. Nós temos muito tempo. Então, vamos arrumar o seu larga. Quando você tem um telefone aqui, eles me contaram com certeza. Mas o telefone eu não quero ir. Porque o telefone tem muito tempo para ir. O telefone tem muito tempo para trabalhar. E eu não quero fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu sei todo mundo. Eu não estou aqui, não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu não quero falar. Eu sou diferente. 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 Bom. Diabet também, falando de isso, deve ser assim. Eu sou diferente. Até a cada momento, há um tempo que eu venci. Um depois que eu não fui. te dizer que.. ou seja feliz, ou não é! Agora, aquilo que, vem tudo. Acho que lembrou-me. A quem não conseguiu? Seu trabalho de recul. Agora ele deu a razão para os médicos modernos. Vocês que vão dar uma pessoa que os pacientes chegam no tráfes de saúde. Eles não dão mais razão. Então eles ainda não vão confiar mais eu. A minha família é que eu tenho uma médica moderna hoje, eu conheço todos os profissionais, isso é de um. De dois, eu tenho um médicão moderna, mas eu tenho um paciente. De dois, eu tenho um clínico ou um laboratorio para um paciente, eu tenho um paciente para uma glicemia ultravenosa, Então você vê os biletins de análise de qualidades que você pode fazer? Na InstiPasteur, eu vou fazer isso. Olha, há alguns aqui. Você pode saber se eu fazer uma espécie de bêta ou uma diabetes. Você sabe como você vai fazer uma espécie de test? Por exemplo, na InstiPasteur, A maioria das pessoas não conseguem fazer isso porque eu tenho mais cher. Compreende? Bom. Agora há um outro caso. Um problema. Eu não tenho diabetes. Peu-te-te que as pessoas não conseguem. Você vê que as pessoas que não conseguem? Eu tenho 8 meses. Mas analisar o que você fez. Você vê? Você vê? Você vê que as pessoas que são prescriptores, que são pessoas que não conseguem. Você compreende? Ou seja, quando você faz isso, quando você faz isso, você vê? As normas devem ter, as normas devem ter, as normas devem ter. As normas devem ter, se 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 devem ter. Se devem ter, se devem ter, se devem ter. Se devem ter. Se devem ter. se devem ter. Se devem ter, se devem ter. Se devem ter. Se devem ter. Não podemos ver que o povo tem que se torne a vir. Porque o tempo é 37 anos. Ele fez o seu corpo, que é 37 anos. Ele fez o intestino. Como o corpo tem que se torne. O corpo tem que se torne a vir. Então, o corpo tem que se torne a vir. Então, o corpo tem que se torne o intestino 37 anos. Isso significa 36 metros. Depois de ela vai vir. Do seu suco. Quando você tiver, seu corpo tem que mornece. Porque ele não sabe. Não é uma saudade incrível, não é verdade. Ele, isso é incrível. Mas mas, do que a saudade incrível? Diaprível é incrível. Tension é incrível. Hepatite é incrível. Trompe-bouchée é incrível. foi incrível sua planta é na usura sua planta é incrível sua planta é incrível sua planta é incrível nós é incrível se ele não levou no aeronóis na noite, no noite os motivos o colopátil e os homogêisem os homogêisem a partir de todas as vítimas essenciais os rins é incrível Entendido? Você não sabe como eu tenho uma doença? Mas há uma doença insuffisante com a humanidade. Você sabe que há uma doença hepatite B e a sua doença. Agora a gente sabe que a doença hepatite B é uma doença. Agora a gente começa a fazer a doença hepatite B para ver a doença. Olá, meu nome é Dr. Diabou, muito inglês. Olá, meu nome é Dr. Diabou, muito bom. Eu tenho uma boa novidade. Eu estou muito feliz de você. Eu estou muito feliz de você. Eu estou muito feliz de você. Quando eu estava fazendo a minha vida, eu vi que a minha vida, 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 a minha vida. Eu não sei se você me lembra ou não. Eu estou falando de uma doença. Eu quero dizer que têm uma doença. Eu não sei se vocês temem, mas eu vou mostrar a minha vida. Eu estou falando de minha vida, mas eu quero dizer que a minha vida é de Dr. Diabou. Eu estou falando de meu nome, porque queremos o trabalho. Então, eu estou falando de nosso vít PDF, A gente vai se fazer com uma dialysis A gente vai se fazer com um paciente Mas eu vou falar com uma boa história Eu disse a que eu tenho um problema Eu disse que o Dr. Beneko O que aconteceu? Isso vai muito bem Eu tenho um problema Eu disse que a gente vai fazer isso Eu não vou arrumar Porque isso vai muito bem Então, eu estou muito feliz com o nosso amor de Deus Agora, a mulher está fazendo o que eles chamam de thyroides Agora ela, a mulher americana, começou a treinar a thyroides E elas são incríveis, elas são incríveis Eu não sei o que eles estão fazendo Mas o que você fala é insuficiência rénal? Mas ela faz um rávachamento Mas o que você faz um rávachamento? Eu tenho um rávachamento, mas é a inflexão Eu não estou comendo uma tracê dole, não estou comendo Eu estou comendo uma tracê dole Eu não estou comendo uma tracê dole Eu não estou comendo uma tracê dole Eu estou comendo uma tracê dole Eu consegui ter tracê dole Há quatro anos, eu tenho 10 tracê dole por dia Eu estou comendo uma tracê dole Eu estou comendo uma tracê dole Eu deixo comendo uma tracê dole Eu estou comendo uma tracê dole Eu trago as flúte Eu deixo comendo uma tracê dole E a minha óvachamento Eu tenho que fazer Eu deixo seu rávachamento Depois de me ajudá-lo a derrubar Eu estou comendo uma tracê dole Mas eu senti-me mais fácil É porque eu fiz volante Mas eu fiz 5 anos Há dois-nos atingir Eu tenho 6 ou 8 por dia. Isso é muito importante. Quando eu fiz um teste, eu vi que meus rins eram feitos. Você sabe que? Não tem um grau de f2, não? Não, não. Eu não tenho um grau de f2, só que eu vou neto meu f2. E isso é compreensível, porque o f2 não tem muito grau. Mas eu não tenho um grau de f2. Não tinha um gravo específico para que eu estejue, para que eu estudo. Até agora eu nunca fiz uma estuda sobre isso. Mas isso também é um resultado que você fazemos isso. Hoje, o problema não é que você possa fazer a essaqué. Eu te digo, meu filho, se você pode fazer vídeos, se eu conheço a América do YouTube como você, Eu vou fazer o vídeo, mas é terminado. Você vê que eu tenho um paciente. Às 5h às 4h do dia, o meu coração chegou à Beno Wai. Não tem mais quem está aqui? Côte d'Ivoire? Ouça em Watara? Ouça em Watara. Não tem mais em casa. Porque eu estou aqui. Quando eu estou aqui, você conhece os sites de Youtube? mas não, porque as pessoas que têm um YouTube, você sabe que você precisa fazer esse livro, porque as pessoas que não têm problemas colopatheic, com a arroz. Porque $2 ou 3 milhões que a gente tem que comprar R.I. a Arthroize, colopatía. A colopatía pode encontrar outra coisa no seu saco. Porque agora mesmo com nós, eu assalio o passage, um marido, ele veio e recebeu 2 milhões, 3 milhões. Ele veio para a Suíça, ele recebeu muito grande, ele veio para a comunidade do Japão, ele veio e recebeu 3 milhões. Ele veio para a família? Não, 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 para a família. Mas como você fez a família, ele そしてu filho, ele veio para a família, ninguém está funcionando. Ficou com uma família responsável, ele vem para a família, ele vai ser responsável, ele vai ser responsável a família, ele vai ser responsável, ele vai ser responsável a família. Quem quer fazer 45 milhões? 15 milhões de colopathes até 30 milhões de cidades. Ele vai ser responsável no hospital, ele vai ser responsável no hospital. Eu já tenho um americano que já recebeu com o fogo, com os olhos, com os povos e com a família. Mas isso não é um americano rico. E isso são de soins naturais. Mas o Senegal sabe o que é que se vê o Senegal, eu vejo que ele faz isso. O que é isso? Não é isso. Por exemplo, todos os filhos. Todos os filhos de filhos, os filhos de filhos, os filhos de filhos, os filhos de filhos de filhos, os filhos de filhos, os filhos de filhos. Isso é isso. Então, como você disse, os americanos, os ivoiriens, você começou a descobrir isso? Sim, mas isso é insuffisante. Mas não é? Sim, sim. Quando eu estarei, você me deixou de filhos de filhos. Você sabe que isso é uma lei que está permitindo. Desde 1993, eu não me deixei. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Eu preciso de filhos de filhos de filhos. Eu preciso de filhos de filhos. Entendeu? Eu não sei esse cara. Eu gostei. Eu gostei. Por exemplo, meus filhos de filhos é o LDS TV. Mas isso é um bem para o país. Como o Reino, vocês vão vir aqui para os estrelos. Eles vão vir aqui para o Háliz. Eu acho que... Se faz as 5 minutos para aidação, só france 24, Se não tivermos 50 mil hotéis, eu vou os remplir todos os dias de idade. Você está em casa com eles, para que você tenha um instituto ou um instituto? Não, instituto. Ou um instituto? Não. Isso não é a pena, porque eu não vou aprender isso hoje, mesmo com minha filha, porque eu não vou aprender 80% de dons, eu já sei, eu já conheço aqui. Você está no salão, nós estamos no salão, nós estamos no salão, nós estamos no salão, eu não estou no salão, eu não estou no salão, eu não estou no salão. Eu estava aqui, eu tinha 18 anos, mas quando eu me tornei, eu tinha os secretos. Os secretos estão aqui. Então eu sei que quando eu falo, eles não podem ter isso. Mas não se preocupe, o mundo será da minha mãe. Quando eu sei o que eu falo de Deus, eu falo de Deus. Eu falo de Deus. Eu falo de Deus. Eu falo de Deus. Um mês antes de eu me tornei, eu falo de Deus. E eu sei o que eu falo de Deus. A sua cabine? Você vai testar um mês antes de eu me tornei. Mas você sabe qual é a estratégia? Entendeu? Na verdade. Se converting tenho isso bit leer na mãe, para ver as miescunchi que as me tornam, filho que 10 pessoas, 8 e pessoas, 7 e pessoas, 3 e pessoas, Não vou deixar de ma � desagreuses. Você já esclarei sempre. Tudo quanto eu preciso me vão tiver resultados. 100%, colopatia 100%. pereuro 100% Diabette 100%, E para que eu falo de Deus é claro, Eu quero saber sua falta... Eu TOGFERVE que eu vou passar a questão do diabético. Porque eu não fico no降to, eu não faço 100%, eu não faço 100%, e eu não faço 100%, poliátrico para 95%, Drépanos meu, eu tenho a descendência de 100%. Drépanos, eu soubesse 100%, a 100%, e ele é 100% então como uma pessoa pública. Eu, eu quero te mostrar poucos testos de um grupo que eu soubesse. Drépanos. A hepatite B, 100%, 1000% 1000% Quando os pacientes não existem Quando eles fizeram a análise, eles não conseguem Eles não conseguem fazer isso Porque, na minha medicina, isso não existe Eles estavam chegando a 6 anos Então, eles estavam sobre isso Eles estavam fazendo isso E quando eles falam, eles falam todos. O Trump é 100%, o Crist 100%, o Ernietal 100%. O Ulcer, 1000%. E eles não conseguem. A infecção, eles não conseguem. Nós, 1000%. Infecção. Ele vai me dizer. Porque o Seyyidina Muhammad, ele vai me dizer. Mas então você trabalha com os hospitais? Ele vai me dizer. Ele vai me dizer. Ele vai me dizer. Ele vai me dizer. Muitos de urologues me envoiam. Porque eles, eles são impressionnidos. Então, nós fizemos a sondagem por dois anos. Quando você vai fazer a sondagem. 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 E não tem nenhum efeito. Eles vão ver a sondagem. Eles vão ver. Entendem? Eu sei. Eu conheço muito a urologia. Eu sei que tem um ótimo urologue. Um problema de Togo no Sénégal tem um cabineiro na Paris. Não vai tudo mais. Eu acho que é o meu maior urologue no Sénégal. Não vai ter apenas a urologia urologia. Mas quase que a Togo. Entendem? Porque as prostatórias, as pessoas que não gostam de se fazer. Diabetes, as pessoas que não gostam de se fazer. Essa é a mim. A hernia de escala, em uma farmacia, quando eles fizeram uma ceintura, eles fizeram uma olhada. Eles fizeram uma olhada. Eles fizeram uma olhada. Eles fizeram uma olhada por quatro semanas. Agora, para voltar à Diabetes, quando eu faço minha graça, não fazer testes oculares, testes, testes, testes que eles fizeram uma olhada. Se fizeram uma olhada, eles fizeram uma olhada. E o que? Eu quero dizer que é um testes oculares, é um testes capiários. Eu acho que a graça foi que, no começo, a duas semanas, a gente vai tirar a sua coragem, a sua os, a sua vida, a sua gordura. A sua gordura. Entende? Quando eles fizeram uma olhada, eles fizeram uma olhada. Quando eles fizeram uma olhada, eles fizeram uma olhada. Quando eles fizeram uma olhada, eles fizeram uma olhada, ou uma olhada. Então, quando você morar com médicamente, a pior dentre, vocês viram uma olhada, eles fizeram uma olhada. Então, você sabe que a supuração da sua gordura, porque você acina é mal. Seja se feita com uma olhada, quando você está pegando uma olhada, isso não consegue fazer uma olhada. Você tem um testo muito forte, para fazer uma olhada de análise, eu vou fazer uma olhada de prensa. Eu faço uma olhada de plástica... Eu vou fazer um testo de um... O que eu falo é, não podemos entender. Não podemos entender. Nós não sabemos que o OJ, quando eu vi, eu não vou fazer o teste. Agora, eu não vou fazer isso. Porque o telefone, a secretaria. A secretaria não sabe o médico? Você compreende? Eu, como eu disse Marika Mano, eu não tenho nenhum effete secundário. Eu não vou fazer qualquer pessoa que não se sente. Então, eu não preciso de minha urgencia. Eu não preciso de meu número. O que eu te falo, eu te falo. O que eu te falo, eu te falo. Agora, eu te deixo. Ou eu te falo que o médico não vai fazer isso. Você 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 não vai fazer isso. Tem gente. Então, nós nos meus vamos lato объясçam. Você não vai fazer isso. Mas, não apenas por isso. Mas não parece-visa. Não acontece. Então, eles já estão n���its. Você já está ratando isso. Então, ele está todo. Lamentamente, eu acho que eles falam sobre localidade E quando eu tenho uma gripe, eu tenho que fazer R$50,000 Eu vou fazer R$50,000. Eu não tenho pouco de risco, ele custa R$40,000 que não fazemos 70 dias. Ela me fala agora que eu estou fazendo um grande risco só que não tenha risco de risco, de risco de risco. Todos eles que gostam, se a ouvir o Brasil E isso é muito importante. Então, nós sabemos que o meu irmão é melhor. Isso é importante. Como eu estava no carro, eu veni dois anos depois. E a gente que tinha muito tempo que eles estavam no meu celular. Eles estavam no meu celular. Eles estavam no meu celular. Ele estava no telefone, ele estava no celular. Eu não sei que ele não é o que ele não é morreu. Ele não é morreu para salvar a sua família. Ele não é morreu para salvar a sua família. Ele salvou toda a história da família. Isso é o que eu não sei. Muitos dizem que ele não é morreu. Mas ele é o mesmo que ele. Meu pai e meu pai são filhos que são filhos. Meu pai... A gente não pode fazer uma espécie de depósito de sua mãe. Seu pai não pode fazer uma espécie de depósito de sua mãe. Quando eu vou fazer uma espécie de foragem, eu não vou fazer uma espécie de foragem. É um pouco mais eu não vou fazer uma espécie de fome. Compreende? Eu não me deixei. Agora, o meu irmão, o meu irmão, é meu irmão, mesmo que ele esteja no mariagem. Ele não conhece. Ele não vai fazer nada. Mas eu sei o que ele fez, no dia seguinte. Quando eu falo, eu falo que ele não faz mal. Ele não pode fazer nada. Ele não vai fazer nada. Então, o cavalo vai ficar em casa. Ele vai ficar em casa. Ele vai ficar escolarmente. O dia que ele vai fazer, ele não vai tremer de tomba. Váquilara, ele vai ficar pesado. Você não vai fazer nada. Como você já tinha160 ou seu celular, ele só foi babiadas. Nós somos muito importantes. Nós somos muito importantes. Como eles fizeram eu, nós nos atos vamos. E os médicos, que nós nos atos vamos ao caminho. Os médicos, os médicos, os médicos. Os médicos, os médicos. E agora você vai ganhar uma coisa? Não, mas temos que ganhar dinheiro. Mas a gente que está fazendo isso, que é condicionne o carro. A gente que está fazendo isso. A gente que está fazendo isso. E eu como eu sou, eu não tenho tempo de fazer isso. E eu não posso controlar essas coisas. Mas eu, quando você vê que isso, eu não vou deixar. Eu vou deixar isso, logo ou tarde, você vai no panão. Eu não me derrame. Ele sabe que ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele não é muito forte. Ele conhecia porque ele conhecia que ele não conhecia o nome do amor de Deus e ele não fala o nome do amor de Deus Ele conhecia muito bem Ele conhecia o suicídio e o suicídio que quem é E se inscreva com o seu nome, ele conhecia o meu nome E a referência Quando ele tem uma pessoa que gosta de um idol, ele fala que não é que eu nunca mais que eu sou a palavra Nós temos que fazer o nosso trabalho, porque o trabalho foi fixado. Então, nós temos que fazer isso. Então, nós vamos lá, então todos os lugares estão à frente ao Javed. Nos treinamentos de Javed não precisas de trabalho à ela. Você pode ir para o Javed e ir para o pancreas. Antes, eu era uma espécieção de uma vida e a pancréia. Isso não é feito com a morte. É preciso ter uma vida de seu corpo e se torna seu pancréia. Agora, todos sabem que tem uma vida mais não é preciso que a 50 milhões de reais de pancréia. Isso é muito caro! Você vê os americanos, quando você tem 150 ou 80 anos, você vai fazer um organo, um coelho que tem um miliard, para fazer um coelho, para viver um tempo. Então, você tem que pensar em 8 sacerdotes que você tem que ter um coelho. 50 mil, isso não é difícil. Você sabe que os Sénégalais, o que eles falam, e se as gestor de uma vida, porque a gente tem que pensar em que a gente tem que fazer um coelho. Mas isso é bom para o homem. Todos eles sabem que se morreram, dá um coelho de vida. Eu tenho a sua coragem, e fazer um corpo, e não a se morrer. Então você vai fazer isso? Não. E você vai lá no trabalho, Meus demoráticos, não estão em casa com Deus, não estão no meu contorno, não estão no tremendo corpo. Sejam os jovens, não estão tendrões. Não sou eu a sede. Você é sempre que se faça o filho de Deus. Você vai fazer essa das fonte de fonte que você vai se referirado? Se você começar a referência do meu nome? Eu sou uma pessoa que vai ser filuse, que est utile… Uma pessoa que eu não conheço priori de hoje Vocês vão te fazer com uma quanta richesse Eu te juro devendo dizer que o Coran é o mesmo que os segredos são os segredos. Eu tenho um segredo que você fez. Quando eu estou aqui, você me envolveu 350 mil reais. Ele disse que não, meu irmão. Ele disse que não, meu irmão. Ele disse que você fez isso primeiro, meu irmão. Quando você se faz, você não vai te pressa. Se você achar no chat, você vê o changement. Se você vê o changement, você não vai ao lado de sua vida. Você vai no jeito. Você pode falar quem não vai no seu tempo. Você pode te consultar. Você pode te consultar, você pode te consultar. Porque você sabe que o que ele fez é que ele tem que se desfile, ele tem que se desfile, se desfile, se desfile, se desfile, se desfile. E, sobretudo, se desfile, eu não me peguei. O que penses-tu? Quando eu te dê-lo, eu recebi a 3 milhões de casse. A casse de Ataya, eu recebi a 3 milhões de casse. Agora eu não achete nada. Eu tenho acesso a esse casse. A pai ele não era para quem, ele era morto. O pai só o curador da casa. Ela nas pintou aqui que estava a coletura... Mas o pai não conseguiu. Eu não sei como tenho que trabalhar em casa. Mas como que a família tem a que a casa... Porque precisa ter os outros tomados... Tu ouvi-los... Por certo que o est vulnerável... São os outros tomados e os outros tomarem... Você vai te dizer uma pessoa quanta vez que eu sou meu irmão. Eu tenho a dizer que eu sou a uma coisa de 70 mil. Se você toque em casa, por exemplo, eu vou te dar um dia. À noite, você vai para isso. Quando você faz no casa, você vai para no casa. Agora, você vê que quando tiver uma louca, você pode ter uma louca. Se não tiver uma louca, você pode ter. um você entende? uma das cumprimento de díghi é que eles precisam dizer que eles precisam de díghi que elas precisam de díghi então eu acho que eles gostam de díghi para que eles possam de díghi você entende? ou seja, com os comerciais você tem um fornecedor eu vou trazer um tempo de gambisições que eles são gambiféricos Se tiver 30 mil milímetros de terra em Turquia, os forneceram ganhar. Não sei se dizer, mas é um fornecer. Se fornecer, se você fornecer um bagagem, se você ver se fornecer um comerciante, ele vai dar uma valor de 200 ou 300 milhões. Se você fornecer. Não é mais é mais é mais é mais é. Ou por chance, você vai jogar XBET ou você vai ganhar. Mas o que é mais é? Mas se eu falar sobre o tempo vai durar, se eu falar sobre o WhatsApp 959, se eu falar sobre o WhatsApp, se eu falar sobre o tempo, não vou falar sobre o mandato. Eu souvi-me para o público, eu sou a Deus. Tem coisas que devem ser bem para perguntar. Se eu explicar o que o Benawai Então, a gente chega a um âmbossamento, eu falo-lhe no DP. Que me fala Sérgiodin de Mérida estava naquela. Além disso, ela não era a caixa, porque tinham sido capaz de ir progredir. Agora eu tô com o amor ao meu trabalho, eu falo-lhe a tua mog 2017, ele era uma coisa imbecil. Um dia 11 de setembro horas tem que ocultar a conter. Olha as peças todas as pessoas são perguntas, se clientem as dúvidas. O que acontece, eu não respondi para mim. Porque o telefone está muito rápido, até o momento que você sabe que você vai utilizar e você vai abrir o U.S. Ninguém precisa ser assim. Ninguém precisa falar assim. A gente que você vai te enviar um foto, vai me mandar um foto. Agora você vai te dar uma foto e uma foto que foi a foto que você tem. Se você me enviar 80 mil mensagens, não sei se tanto. Não há um compromisso. Ou que você está aqui, como querido você, como você está aqui, calma, tudo isso. Por isso? Isso significa o que é isso? Isso significa o que é isso? Como você está aqui? Como você está aqui? Eu estou lá na minha fé. Isso significa que você está aqui. Pois é, o que tu as feito con aquilo? Isso só foi em cima. Ele disse que foi assim? Ou o qual é? O que foi? É muito legal. Além de se dizer, o que você quer dizer inscrito? Nós queremos mais saudades de nós. O que é que eu vou ouvir a como um salamu alaikum? Quando você disse, salamu alaikum. Viu o bureau e diz que eu vou falar sobre. Ele disse que ele disse. O que eu vou ouvir? Salamu alaikum, salamu alaikum. Ele disse que eu vou ouvir. Assalamu alaikum. Você vai ouvir a ABI Sim, eu vou ouvir Salam aleykoum Salam aleykoum Salam aleykoum Você sabe o que é bom Salam aleykoum Salam aleykoum Salam aleykoum Alhamdulillah 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 H E aleykoum O que épaules E aleykoum Car t'asleykoum Alhamdulillah Dosé Alhamdulillah E aleykoum Aleykoum Sinon Tempo Aleykoum Quando eles estão pedindo um telefone, eles vão pedir um telefone. Eles fizeram uma poste automática. Por que eles estão no cercleo? Se deu um telefone, eles vão pedir um telefone. Se você irá fazer um telefone, você vai passar para o Dakar ou para o número. Você vai fazer um telefone, Se você for o fio, você pode fazer o meu telefone automático. Um, dois, 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 dois. Você entende? Porque há três sistemas de telefone. Se você fornecer, se fornecer, se fornecer o fio automático, você tem. Porque o portal, GSM, tem que ter um abonement que você conhece. Você sabe que quando você está no telefone, você não tem que ter 1000 francs. Você tem que ter um telefone mais ainda tem que ter um telefone. Quando você vê isso, você está no domingo, você está no domingo, você está no domingo, você está no domingo, você está no domingo. Você sabe que no islam, não se chama alguém depois de fazer isso, não entra em casa. Tanto que você está no domingo, você se chama às 6h do dia, às 5h do dia. É mesmo se chamar de alcança, então você está na parte da minha lista, você está no domingo, mas usam se lembrem, você não quiser me fazer isso. Você sabe como eu vou acho, se sou de bom humor ou não. Se você gerar como o seu domingo, você está na entrada também. Então isso significa isso. O que é que é isso? L'Islam? Não existe. Uma vez em 2 horas, o Islam é torne. Eles sabem que o Islam é torne tudo. Então, as pessoas que não conseguem receber as horas, eles não sabem como o mundo, como o mundo é torno, eles não sabem como o mundo. Esse país precisa de uma reúdication. Por isso, o presidente, é que ele não precisa de uma economia. Não, não. Nós não precisamos... Nós precisamos fazer isso. Hoje, nós estamos em um país muito impoli, muito irrespecível, muito muito bom. E, francamente, se você não quiser ir à internet, não você quiser ir. Porque há um grande danger, meus filhos, todos os filhos estão me chamando. Eu deixei minha filha de 11 anos, por causa de uma filha de 11 anos. E a filha de telefone, eu vou fazer a wi-fi. Eu vou fazer wi-fi agora, eu tenho que pensar onde eu tenho conexão. Agora, todas elas estão fazendo conexão. Agora, elas estão fazendo. Então, quando vou levar 20 anos, a gente tem que fazer. Então, eles precisam pensar sobre isso. Não, só não sei. Eu só não sei quem é que é que eu sou, Então, você vê que aqui está o meu filho, eu vou me dar o telefone. É isso que eu vou fazer. Você vai para o seu filho? Seu filho, eu posso te dar o telefone. Diz assim como o meu filho, o iPhone 6. Olha, o iPhone 6, o seu filho, o seu filho. Por 11 anos, você vai te dar o telefone. Você vai te dar o telefone? Sim. Não é assim? Ela tem um cedo. 11 anos? Ela tem 18 anos, 25 anos, ela tem um homem. A Europa é uma pessoa. Ela tem um homem na Europa Ela tem um homem Ela tem um doha no Facebook Ela tem um homem Ela tem um homem Ela tem um homem Ela tem um homem Você sabe que 10 mil francs, você não vai pagar 10 mil francs por dia, 10 mil francs. Isso é muito pouco. Como você diz que você está no tempo, você pode pagar 10 mil francs por dia. Você pode pagar 10 mil francs por dia. Agora, você vai pagar 300 mil francs por dia. Você sabe o que você está na Europa? Você sabe que você está na Europa. Você sabe que você está na Europa do dia. Você faz a técnica para ela. Você vai pagar a câmera docele. Você vai pagar a meranque. Você deve pagar 10 mil francs por dia. Você vai pagar que você está em casa? Você vai pagar a queda de ruas. Você vai pagar a queda de ruas. Você vai pagar a queda. Você vai pagar a queda. Você deveria ter uma aêroport. Para terminar, você consegue. Você sabe o que você consegue. Você consegue saber mais o que você consegue. Você consegue ver a uma grande valor. Você consegue ver o iPhone. Quando você consegue ver a baliza o aeroport. Quando você acontece o dia, eu tenho um homem que quer dizer que você está fazendo. Você consegue ver. Quando você consegue ver tudo isso, você consegue ver. Mas quando você consegue ver que você está aqui no chão. Eles vão levar à minha filha. E se eles eles não conseguiram nenhum número do Sénégal. Então eles não funcionam. Porque você pode e ser livre. Seu pai deve pegar o telefone. Você pode fazer uma volta com um telefone com muito. Quem tem 30 anos deve ter o telefone com? Quando ele deve ser valorizada, Deus have valorizado a mulher. Quando a gente se vê, a gente se vê em casa, então a gente se vê aqui. A gente se vê aqui. Porquê um homem se vê com uma mulher que você não consegue marcar? Porquê? 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 Porquê que a gente conhece que o homem, o homem, o homem, a gente conhece, ela é uma mulher. A gente não é uma mulher, ela é uma mulher, ela é uma mulher. Porquê que ela é uma mulher? Porquê que a gente tem um homem? Porquê que a gente tem um homem que faz isso, começando por mim, mesmo que eu sou uma imbecila. Então, a gente tem que pensar em uma mulher. Eu conheço que, em 2008, quando eu fui no Facebook, 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 eu fiz 10 páginas, eu fiz um homem que faz isso. Porquê que a gente tem um homem. Todos os filhos foram fechados. Eles foram encarnados. Porquê. Hoje, eu fiz um homem, eu fiz um homem que faz isso. Posso, não? Mas, eu fiz um homem que faz isso. Não, mas, é雅 deimbecilo. Mas, sim. Nós temos um homem que faz isso. Você vê que o dia do dia, ele vem lá de novo, ele vem lá de novo e vai lá de novo. Nem nem de nós. Nós temos. Não, o internet tem muito tempo. Você pode ver uma mulher que está caindo 10 anos por dia por internet. Quando você não se chama de telefone, você vê que uma mulher que está na casa, Esse senhor disse! Esse senhor pensou se fazer obrigado a vender alguma coisa. Agora, você sempre disse... Se inscreva no Facebook, ele não conseguiu se resolver mais não. Se ele já enojou o time, ele passou a 15h... Se inscreva no canal, desasrostas e outras foram whisperedas a chamar de cheveu na trail. Cheveu na trail é muito bom! Queee é isso que há muito obrigado! Cheveu na trail é um caravê para virar o que foi isso! Cheveu na trail é um caravê para virar a menina. Hoje isto é minha vida. Você é muito importante quando você quer dizer que a vida quer dizer na vida e quer dizer que o mundo quer dizer que seu país quer dizer que o mundo quer dizer que ele quer dizer isso, são as pessoas que o mundo quer dizer que tudo está a desfáciles. Olha só o miragem, como se diz que você faz dizer, que tem o amor daquela mulher. aquelas que seus filhos estão tentando se teoltando do que se sentirem. Agora, por que você vai deixar isso? Você vai ficar mais forte, mais você vai ficar mais regrettando que você vai ficar mais forte no telefone. O que é isso? O que é isso? Est-ce que devemos ter cuidado em nós? Est-ce que devemos ter cuidado em nós? Quem é a entrado? De todos nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é só. Não é para que você seja uma mulher, mas para que você seja mais forte. Eu estou aqui para que você seja uma mulher. Eu não tenho um sistema de carregamento. Qual é? Eu não tenho um sistema de carregamento. Eu não tenho um sistema de carregamento. Qual é? Talvez, por que você nos contige a? Eu não tenho quatro páginas na Facebook ou neuf. Eu não tenho um sistema de carregamento. Mas eu vou obter uma página aqui. Eu vou falar aqui, como mulher. Eu tenho um女, aqui. Aqui também. Não importa o que é. E a última semana. Alhamdulillah. Legenda Adriana Zanotto